Bom, pessoal, então chegamos ao fim do nosso projeto. Eu gostaria de agradecer a todos a participação de cada um de vocês, a participação dos pais, a participação da comunidade. Eu gostaria de agradecer imensamente a família que tem contribuído em todos os projetos que eu venho fazendo. Então, eu faço isso porque eu quero conquistar os meus alunos e, ao mesmo tempo, eu quero que eles aprendam, aprendam se divertindo. Então, eu estou gostando muito da participação de vocês e gostaria que continuassem sempre no mesmo ritmo, sempre dessa forma, viu? Muito obrigada a todos e até o próximo projeto, se Deus quiser, se Deus nos permitir. Beijos! E aí